Ô, Cleberson, o canal chama Dicas para Violinistas, né? Mas, como você mesmo falou, o seu pai, que é trompetista lá na CCB, ele assiste e muita gente de vários instrumentos tem assistido. A gente tem trazido violoncialistas, trompetistas, archetier, luthier, né? Você podia mudar já pra Dicas para Músicos. Dicas para Músicos no geral. Dicas para Músicos. E CCB também. Aí você sai uns episódios de CCB e o pessoal gosta. É, a galera curte. Então, qual que é a sua dica pro pessoal aí? De vida, de violino, de composição, do que você quiser. Qual que é o seu recado que você quer deixar aí pro pessoal do canal Dicas para Violinistas? Estudo e cultura. Adquiram cultura, né? Entenda como que funcionavam as coisas e como funcionam hoje, né? Tem que ler, tem que entender, além do instrumento, né? Teoria musical é uma coisa muito importante. A gente nem falou muito aqui, mas teoria musical é uma coisa muito importante que precisa ser... Ela precisa ser tratada com mais carinho pelos músicos, né? Ela às vezes é negligenciada, né? E é importante você focar nessas coisas. E como criar essa cultura? Você acha que o pessoal tem que pensar no quê? Criar cultura seria criar referências? Buscar referências para você criar uma cultura? O que seria? Sem você inibir a alma do artista, você fazer um trabalho realmente de criação técnica e intelectual do artista, entendeu? Muita gente... Isso não é uma crítica, obviamente, mas é... Oh, tem talento. E aí passa a vida baseada no talento, né? E atrapalha, né? Porque... Às vezes sim. Às vezes chega a atrapalhar. Às vezes pode ficar apoiando naquilo e perde oportunidades. Às vezes ele não chega onde poderia chegar, onde poderia chegar, se tivesse instrução adequada, se tivesse cultura adequada, se tivesse sido instruído. Olha aqui, você podia ter tomado esse caminho aqui, ó. Poxa, vamos... Façam faculdade de música, porque é lá que você conhece os grandes autores, não só os compositores, mas os autores das obras que você precisa entender, sabe? É o ambiente, né, que você vai estar. O ambiente que você vai estar, você está... É... A universidade, ela não chama universidade à toa, né? Pressupõe-se, se você entrar numa universidade, que você vai ter um conhecimento universal sobre aquilo que você está estudando, né? Então é uma universidade. Então procurem esse conhecimento universal, sabe? Procurem estudar, procurem fazer... Hoje a demanda, a oferta é muito grande, né? De faculdades. E tem boas faculdades, tem bons professores na faculdade. Tem gente muito boa dando aula na faculdade, né? Unicamp, Unesp, USP, né? Santa Marcelina sempre teve bons professores. Enfim, é... Você ir atrás do conhecimento. Legal. Cleberson, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. O seu Instagram? Arroba Clebuso. Arroba Clebuso. Está na descrição aqui. E se você quiser deixar algum link aí de alguma... Você tem canal no YouTube também, né? Canal no YouTube, Cleberson Buso. Cleberson Buso, depois você vai me passar tudo, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aí, pra vocês acharem, curtirem, seguirem. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui. Só queria terminar mandando um beijo pra minha esposa também. Ah, isso aí. Pra minha filha. Só tinha faltado ela, né? Mandou pra mãe, pro pai, pra filha. É. Senão ia se complicar aí depois. Um beijo pra minha esposa. É. Amo vocês. Valeu. Tchau. Tchau.